Estamos de volta, são 12 horas e 10 minutinhos em ponto, porque aqui o pessoal é pontual. Cris, eu vou tentar, vou testar logo, Cris, fazer aquela nossa combinação, viu? Enquanto isso, você liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952, que a gente já tá aqui esperando pela sua ligação. Nós temos hoje, aqui no nosso programa da comunidade, o nosso agora premiado, Bolo Prestígio, lá da vovó Tereza. Tá cheirando, viu, minha gente? Porque não tem um bolo que chega aqui, que não espalha gosto de chocolate, cheiro de chocolate aqui no nosso estúdio, viu? Gosto, porque a gente sente o gosto na boca quando a gente sente o cheiro de chocolate, viu? Olha aí, e tem também as nossas fotos na internet, 99153-7959, você que tem do outro lado, pode mandar seu vídeo, pode mandar seu recado, pode mandar o seu beijo, peixinho, coração explode, que a gente tá aqui já esperando pelo seu contato. Tem problema não, viu, minha gente? Manda beijo, manda cheiro. Aí a diretora Ingrid, que tá aqui no comando temporariamente, porque daqui a pouco o Ivan desponta por aí, está dizendo que também quer denúncia. Eu só peço, eu só sei pedir beijo, né, Josemar? O Josemar é que fica aqui na ralação, porque eu só sei pedir beijo. Mande sua denúncia. Pega aquele vídeo que tá aí guardado no seu celular, daquela infraestrutura, sarjeta, tudo isso que a gente tá aqui pra receber a sua denúncia também. 12 horas e 11 minutinhos, você que tem do outro lado, o Detran divulgou hoje de manhã a programação da Semana Nacional de Trânsito, que neste ano tem como tema Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito 2011-2020. Gente, eu sou mais por um, eu sou mais por um trânsito seguro, sou mais um por um trânsito seguro. Coisa complicada aqui, viu? Mas o que importa é que tá aqui lançado. Quem é? O Fred? Walter Frota traz as informações pra gente aqui na tela do programa da comunidade. Walter, tô com saudade, eu já tava com saudade. Walter, fala. Tudo bem com você que tá aí acompanhando o programa da comunidade hoje? Pois é, nós estamos aqui na sede do Detran, aqui num auditório localizado aqui mesmo, na sede do Detran, e nós estamos trazendo um tema muito importante, porque hoje começa, então, é o lançamento, então, da Semana Nacional do Trânsito. E eu estou recebendo aqui o presidente do Detran, Leonel Feitosa, que vai falar sobre essa semana que é tão importante, né, pra quem acompanha aqui o programa da comunidade. Estamos aqui hoje lançando a Semana Nacional do Trânsito, começando domingo agora, com diversas ações, não só na cidade de Manaus, mas em muitos municípios do estado do Amazonas, com parcerias grandiosas e valiosas, como as universidades, como o Poder Judiciário, através da infância e da juventude da doutora Rebeca, para conscientizar os jovens. O nosso grande foco nessa campanha, nessa Semana de Trânsito, são os jovens, porque, infelizmente, o Brasil, ele é o campeão mundial em morte de acidente de trânsito por jovens dos 18 aos 25 anos. Estamos perdendo, infelizmente, a nossa juventude para a brutalidade do trânsito. Então, nós queremos conscientizar esses jovens, conscientizar a sociedade, pedir o apoio da sociedade, dos pais, para que não entreguem em direção de um veículo automotor a um menor desabilitado, para que nós possamos ter um trânsito aí de muita paz, que é o que todos nós sonhamos. Aqui no programa da comunidade, a gente sempre defende a questão da vida, né, e as pessoas que dirigem o carro sem habilitação, embriagados, transformam esse veículo numa arma. É verdade, uma arma, e quando você não sabe usar, você mata ou você morre. Infelizmente, as pessoas têm que entender que as leis de trânsito foram feitas para serem cumpridas. Todo mundo sabe, e é notório no país todo, que é crime dirigir alcoolizado. Mas, infelizmente, as pessoas ainda teimam em dirigir alcoolizadas, matando pessoas, enlutando famílias. Como tivemos o exemplo, infelizmente, agora há poucos dias, daquela tragédia, daquele assassinato, daquele pai de família no viaduto, que parou para ajudar uma pessoa que estava em apuros, e veio um cidadão sem habilitação, com excesso de velocidade, e mata um pai de família. Então, nós temos que mudar urgentemente as leis de trânsito brasileiras. Lembrando que a Semana Nacional do Trânsito, que começa no dia 18, o lançamento vai ser lá no município de Iranduba, e vai até o dia 25. O que vai acontecer durante todos esses dias? Nós temos aí diversas ações educativas, blitz educativas, não só aqui na cidade de Manaus, mas em todos os municípios. Nós teremos seminários que serão realizados, nós teremos palestras nas universidades, porque o nosso público, esse ano, é o público jovem. Então, as universidades parceiras abriram as portas para que nós possamos fazer ali ações, fazer palestras, como também nas escolas de nível médio, com a parceria do Poder Judiciário, através do Jusado da Infância e da Juventude, para que nós possamos atingir esses jovens. Obrigado pela sua participação. Esse é o presidente do DETRAN, Leonel Feitosa, que está aí, então, no lançamento da Semana Nacional do Trânsito. Começa dia 18 até o dia 25 de setembro. Eu volto com você ao estúdio aí, Márcia Lasmar. Obrigada, Walter Frota. É importante que nós tenhamos essa conscientização, principalmente para saber que as leis de trânsito não estão aí para nos perseguir, para ganhar dinheiro nas nossas costas. Não é para isso que existe a lei de trânsito. A lei de trânsito existe para que nós saibamos o que fazer com o nosso carro, para que a gente respeite o pedestre e respeite o outro motorista, porque senão vai todo mundo e se muda para a Índia, porque lá na Índia não tem lei de trânsito. Lá na Índia o pessoal anda de qualquer jeito, não tem mão contra mão, vai por aqui, vai para não dizer para onde. O nosso Brasil tem uma das leis de trânsito mais atualizadas e mais evoluídas de todo o Brasil, de todo o mundo. E isso existe porque existe pesquisa, existe estudo, existe uma série de levantamentos e de estatísticas para poder trazer as leis de trânsito para o nosso dia a dia. E isso existe para evitar mortes, como o que aconteceu com o Heitor, que é o engenheiro mecânico que parou para ajudar uma pessoa e acabou morrendo porque é uma pessoa que se achava habilitada, se achava capaz de dirigir o veículo de trânsito, achava que não. Tanto que não deu habilitação nenhuma para ele, mas ele se achava habilitado e aí acabou atropelando e matando o engenheiro mecânico. Então vamos ter essa conscientização. 12 horas e 16 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer agora para você três nomes. Eu vou te dar três nomes agora. O primeiro deles é o Ilemida Silva Lobato, conhecido como Jojo. O segundo nome é o Igor Vale de Miranda. E o terceiro nome, Cristiano Rodrigues Ferreira, conhecido como Catita. Sabe o que significa esses três nomes que eu dei para você? Eles são responsáveis pela morte e o esquartejamento de um morador de rua. Culpa de quê? Culpa de quê? Tráfico de drogas. Eles estão agora triplamente qualificados nesse homicídio e a gente acabou aí, vai trazer para você agora o resultado das investigações da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Não satisfeitos em matar, não satisfeitos em esquartejar, que foi o que eles fizeram também e esconderam o corpo em pedaços, em duas malas, que foram encontradas aqui no Bolévar e aqui na frente da nossa TV. E a gente vai trazer agora o Juscelio Paiva, é isso, né, diretor? Foi o Juscelio Paiva, né? Juscelio Paiva que foi acompanhar a apresentação na delegacia especializada em homicídios e sequestros nessa equipe que é um espetáculo do doutor Ivo Martins e toda a equipe de investigadores da delegacia especializada. Agora, aqui na tela, Juscelio. É isso mesmo, o crime das malas foi solucionado pela Polícia Civil. Foi um crime que chocou toda a sociedade pela forma como foi executado. O corpo de um homem, identificado hoje de manhã por familiares, como Elivelton Lima dos Santos, foi encontrado em duas malas nas proximidades do cemitério São João Batista, lá no Bolévar, e a Polícia Civil, em menos de uma semana, conseguiu concluir o caso. E as investigações apontaram que pelo menos sete pessoas participaram do crime. Hoje, três delas foram apresentadas aqui. Trata-se do Erisson da Silva Lobato, conhecido como Joe Joe, o Igor Valle de Miranda e também o Cristiano Rodrigues Ferreira, que é conhecido como Catita. A Polícia Civil informou que eles moravam todos em Ubeco, ali nas proximidades do Bolévar, e o crime foi praticado na última quarta-feira. Crime seguido de esquartejamento. Um crime realmente bárbaro que o delegado Ivo Martins, da delegacia especializada em homicídios e sequestros, vai passar mais detalhes. Delegado, após a prisão, foi a partir de um vídeo divulgado em que mostravam ali os suspeitos carregando a mala, vocês conseguiram prender ali e identificar todos os envolvidos neste crime bárbaro. Na verdade, a partir do momento em que nós descobrimos a segunda mala, ali pertinho da sua sede, inclusive, nós invitamos dirigentes para saber a quem pertencia àquela mala e saber o que aquele corpo estava fazendo ali dentro. Nós conseguimos chegar no dono da mala no final da noite daquela sexta-feira. E o Erivelton, a vítima, ele era um arruaceiro, segundo eles informaram o foragido do semiaberto, quanto mais na prática de pequenos delitos, furtos, andar bêbado, drogado por ali, inclusive ameaçando os moradores do beco, onde ele foi morto com faca. E isso causou intranquilidade para aquelas pessoas que moravam lá no beco, de modo que o Catita ordenou que ele tomasse uma surra dentro do próprio beco, chamou os compassos para poder dar uma surra. O Erivelton sofreu várias lesões contundentes, chutes, socos, pontapés, morreu provavelmente enforcado. E de dentro do beco eles levaram para uma casa que fica situada lá mesmo, 10, 15 metros na frente, dentro do próprio beco, e lá esquartejaram a vítima. Mas o que interessa para a Delegacia de Homicídios, mais do que prendê-los, é elucidar o caso, chegar na autoria, e graças ao bom trabalho da DHS, nós fizemos. Então, agradecer o apoio, inclusive da população, que nos ajudou também, com algumas informações, e estamos satisfeitos com mais a realização desse trabalho. Delegado, o vídeo aparece aí dele carregando a mala, eu queria que o senhor explicasse de quem foi que partiu a ideia de mandar matar e esquartejar o corpo, essa dinâmica que o senhor explicou, que eles confessaram durante o depoimento. Então, o Catita, incomodado com essa situação das arruaças que a vítima fazia, ordenou e chamou, convidou algumas pessoas para poderem surrar e matar efetivamente a vítima no local. Então, contou com a ajuda de seis pessoas para poder, seis pessoas para fazer o homicídio. E aí, inclusive, foi possível a gente delimitar a participação de cada um até no homicídio, de quem atraiu ele para dentro do beco, quantas pessoas atraíram para dentro do beco, quem efetivamente atingiu a pessoa, a vítima. E o Catita sempre coordenando esses assuntos todos. Depois que a vítima foi morta, arrastaram a vítima, tudo sob o comando do Catita. O Catita conseguiu o terçado, determinou que os outros cortassem braços, cabeça, o Igor fala que cortou a cabeça. O Erisson tentou cortar, deu duas estocadas, deu dois golpes, mas não conseguiu prosseguir porque está com o braço machucado e é possível até verificar ele com o braço engessado, no vídeo que ele desoava a mala, gesso do qual ele tirou para despistar, mas não adiantou. Então, tudo muito bem definido, Juscelino, muito bem definido. Depois participaram, eu te falei, seis do homicídio, mas três só do esquartejamento. E depois outras quatro pessoas que também participaram do homicídio ajudaram a ocultar o cadáver, a exceção da Marisette, que é a pessoa que aparece com o Erisson desovando a mala, ela só participou da ocultação do cadáver, não da destruição, da ocultação do cadáver, ele não participou do homicídio. Então, além dos três que foram apresentados hoje, a Marisette também vai responder pelo crime e tem três foragidos, entre eles dois irmãos, delegado. A Marisette não foi presa porque o crime de ocultação de cadáver tem pena de três anos e não cabe prisão preventiva para esse crime e também não prisão temporária, porque não está naquele dentre os rolos taxados no artigo primeiro da lei da prisão temporária. E os outros foram iniciados por homicídio quadruplamente qualificado, pelo motivo torpe, motivo fútil, a pequeneza de motivo, também pelo meio cruel com qual a vítima foi morta e a impossibilidade de recurso de defesa da vítima. Muito obrigado ao delegado Ivo Martins e as investigações continuam para prender os três suspeitos que continuam foragidos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Sabe quando eu vejo isso aí, sabe o que eu me lembro da época em que a gente vivia numa sociedade? Ah, e tem uma sonora ainda do autor, do Catita, é isso? Ah, o diretor está me dizendo aqui que tem uma sonora do... Não, Catita não, é um dos envolvidos lá no homicídio. Vamos ouvir o que ele fala. Tá sábado. Tu e quem mais? Quem são os envolvidos? Eu e mais quatro. Qual o nome dos quatro? O nome deles eu não sei não, o nome, nome, não sei não. E qual é o vulgo, o apelido? Só sei o apelido do outro, que é a carequinha que chama. Carequinha, né? É. E aí, essa pessoa... Não, eu estava sentado aqui na frente e ele chegou a me oferecer 50 reais para me fazer um corre para ele. Aí eu peguei e falei o que que era ainda... E ofereceu quanto? 50 reais. Quanta para esquartejar uma pessoa? Não, para levar a mala só. Só que aí eu não sabia o que que era. Quando eu cheguei, aí já vi o que que era. O senhor ajudou a matar? Ajudei também. O senhor ajudou a esquartejar? Ajudei. Qual parte do corpo o senhor cortou? Só cortei o meio e a gente só. Só? Só. Quem cortou a cabeça? Quem cortou a cabeça foi o outro. O outro. Quem limpou o terreno aqui? Foi o Igor. O Igor? Quem cortou foi o Catita? Foi também. O Catita. Tá certo. Quem mais ajudou a cortar? Só foi nós três, só. Tá certo. Aí vocês colocam... Aí depois daqui? Botamos no saco, botamos na mala e levamos. Ele também. E o Tessandro? Também. Cadê o Tessandro? O Tessandro eu não sei. Aí ficou aí quando eu tava aí. Minha nossa, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente vê isso tudo, a gente vê como a nossa sociedade ainda é atrasada, né? Como nós somos pessoas ainda que vemos situações como essa, assim, é banal. A gente vê isso todo dia aqui no programa, infelizmente. Isso é o tráfico de drogas. Isso é você usar entorpecentes, escolher usar entorpecentes e por causa disso virar uma pessoa que sustenta o tráfico. Virar uma pessoa que tem dinheiro e que acaba sustentando o tráfico de drogas. Aí a gente traz umas informações como essa e se choca. Porque uma sociedade evoluída não tem esse tipo de barbárie. Destruindo, acabando, esquartejando uma pessoa, acabando com a vida de uma pessoa e um monte de gente envolvida achando que tá certo fazer isso. Olha, o dia que eu achar que isso tá certo, aí eu já morri. Me enterra porque eu tô morta. Nunca vou achar que isso tá certo. Porque matar uma pessoa, esquartejar uma pessoa, esconder dentro de uma mala e achar que isso é bonito e achar que tá fazendo a justiça, não pode tá certo. Independente do que ela fez, independente... Eu recebi ontem uma coisa do Josemar, rapidamente, diretor, desculpa, recebi uma coisa do Josemar ontem, que diz assim, que falava sobre a natureza do ser humano. Qual é a natureza que a gente tem? É uma natureza assim destrutiva? Não pode ser, a gente tem que cuidar da nossa natureza. Com essas imagens a gente vai pro intervalo rapidamente, daqui a pouco a gente tá de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho